E, gente, a representatividade negra de toda a Bahia marcou presença no Teatro Castro Alves, no TCA, durante um evento realizado em comemoração ao mês dedicado à luta antirracista. Tayhane Barros mostra pra gente os detalhes. Thelma tem 56 anos e, com um sorriso no rosto, ela celebra suas origens. Mas, desde a infância, vive com a dor do racismo e da discriminação. Uma dificuldade nas escolas, em todo lugar que eu passei, eu sempre sofri. Mas eu sempre fui muito bem resolvida pela família que eu tenho. E é contra esse tipo de preconceito que o Novembro Negro foi lançado. Um mês voltado para evidenciar a luta antirracista e a resistência da população negra no Estado. É uma oportunidade de a gente poder recordar, chamar atenção dentro das escolas, nos meios de comunicação, que nós estamos alertas a isso. Sempre numa ação muito contundente e firme em ações afirmativas, antirracista, em tudo aquilo que nós fazemos. A representatividade negra de toda a Bahia marcou presença na concha acústica. Doze embaixadores de países africanos também participaram do evento, como forma de ressaltar e valorizar nossas raízes, a nossa ancestralidade. Aos poucos o Salvador está assumindo sua cara preta. Então, mas espero que não fique só no novembro. Tem que ter mais celebração, mais manifestação, mais eventos aqui voltados para o povo da cidade. Essa é a esperança de quem luta pela igualdade racial no Brasil. E a voz de um povo que não se cala para o racismo. Zumbi, comandante guerreiro, ô cunhê, isso é a nossa liberdade. Viva a liberdade, viva o amor e viva o nosso povo preto. Viva a Bahia, viva Salvador. Axé, ajodo. Viva, olha aí a namamento maravilhosa. E como disse vovô do Ilê, né, que não seja só no mês de novembro, gente. A gente tem que falar sobre isso todos os dias. A gente tem que reafirmar a força do povo negro e do povo preto todos os dias. Abre espaço, está em todos os lugares. Como é importante a gente trazer esse debate, né, como é importante, como o vovô falou ali, a Bahia, Salvador tem uma cara preta e que bom que hoje a gente mostra isso cada vez mais, né. Não só no mês de novembro, a luta antirracista, ela é todos os dias, né. Como a gente, como eu disse aqui ao longo dessa semana, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. E esse é um trabalho diário de todos nós, viu, não é só de quem é negro, não. Envolve a sociedade toda, viu, algo ali, vá lá, se posicione. Diga que não é assim, né, seja antirracista, denuncie porque é crime. Então esteja atento, esteja alerta, não só no novembro negro, né, mas também durante todo o ano.